Música Programa TV Shopping, líder de audiência aqui na TV Com, mês de novembro. Olha gente, estamos aqui na Magia Colchões, Avenida Marechal Deodoro, número 94. O telefone da Magia Colchões, anote aí, 3323-3828 e o site magiacolchões.com.br. Fábio conosco aqui, vai passar pra gente o que esse mês de novembro você vai ter aqui de boas compras. Fábio, conta pra gente. Bom, Max, mês de novembro aí, um mês especial aqui pra Magia Colchões, né? Já estamos aí praticamente com ofertas especiais preparadas aí pro final de ano, que já tá chegando. Então, Magia Colchões preparou pra você ofertas especiais pra você ter uma boa noite de sono e, acima de tudo, fazer economia. E já começamos com uma oferta quentíssima, a promoção dose dupla Magia Colchões. Magia Colchões preparou na oferta no conjunto box King Size, na medida de 1,93 por 2,3, duas opções especiais pra você, por um preço baixíssimo. Isso mesmo, por apenas parcelas de R$ 159,90, Magia Colchões vai entregar na sua casa um lindo conjunto box no tamanho King Size. Você tem a opção no conjunto da Anjos, na linha de espumação, em cidade de 50, na linha de hotelaria. E também o conjunto da Perfecto, na linha de molas, um colchão com um toque mais macio. Então, se você quer ter uma boa noite de sono, quer uma cama espaçosa, promoção especial no mês de novembro, aqui na Magia Colchões. Conjunto King Size, a partir de 10 parcelas de R$ 159,90, aqui na Magia Colchões. Uma linda loja, gente! Magia Colchões! E muito obrigado pra você que vem participando aqui conosco dos programas TV Shopping, diretamente aqui da Magia Colchões e fazendo grandes compras, não é verdade? Que maravilha! Continuando, Fábio. Bom, Marcos, essa oferta especial aqui, com qualidade Castor, uma super oferta aqui no conjunto Cama Box de casal. Um dos lançamentos da Castor, neste ano, que é a linha Black White, um colchão extremamente confortável, com uma resistência de peso no uso diário por pessoa de até 120 kg. Promoção especial da Castor aqui, com a Magia Colchões, conjunto Box de R$ 1,38 por R$ 1,88 por apenas 10 parcelas de R$ 98,90. Isso mesmo! Magia Colchões vai entregar na sua casa, esse belo conjunto Box da Castor, por 10 parcelas de R$ 98,90, que você tem a opção de pagar tanto no cartão de crédito ou no plano especial do cheque aqui na Magia Colchões. Isso aí! Venha correndo aproveitar estas grandes ofertas aqui na Magia Colchões, neste mês de novembro, tá ok? E temos também acessórios, né Fábio? Da melhor qualidade. Exatamente! Magia Colchões também se preocupa, né? Você que está adquirindo um novo conjunto Box com medidas diferenciadas, nós temos toda a linha de acessórios com as grandes marcas do mercado, produtos de excelente qualidade, na linha de 150, 200, 300 fios, 100% algodão. E nesse mês de novembro, Magia Colchões com loucura total em toda a linha de acessórios, em jogos de lençóis, edredons, saia, capas, preço especial, da etiqueta aqui praticada no dia a dia da Magia Colchões com 10% de desconto e você ainda pode dividir em até 10 pagamentos sem juros no cheque ou cartão. E se você preferir, à vista com 20% de desconto. Então, toda a linha de acessórios na Magia Colchões, neste mês de novembro, desconto especial de 10% para você poder estar dividindo ou 20% de desconto à vista. Então, aproveite, já venha, adquira seu conjunto Box e leve também todos os acessórios aí que ele tem direito para deixar o seu quarto, a sua cama muito mais bonita neste mês de novembro aqui na Magia Colchões. E onde fica a Magia Colchões? Anote aí, endereço e telefone, Avenida Marechal Deodoro, número 94, fone 3323-3828, para você aproveitar bem, olha só a clientela, comprando e comprando bem aqui na Magia Colchões. Mês de novembro, vem correndo para cá. Continuando, Fábio. Oferta especial com Perfecto Colchões, parceria aqui da Magia Colchões, uma parceria que deu certo, produto de excelente qualidade na linha de solteiro, um colchão densidade 33. Com toda a proteção anti-acne, anti-movo, tecido anti-alérgico. Preço especial, colchão densidade 33, com 17 centímetros de altura, por apenas 10 parcelas de R$ 22,90. Quer ter uma boa noite de sono? Venha correndo para a Magia Colchões, que com certeza você vai fazer um bom negócio e ter uma boa noite de sono. Bom, para finalizar esse novembro especial aqui na Magia Colchões, esse lindo conjunto Cama Box, na linha de molas, no padrão Queen Size. Um colchão completamente na estrutura de molejo, um colchão super confortável, um colchão mais completo, tecido na linha de fibra de bambu. Então, um colchão super confortável, com a resistência de peso no uso diário de até 120 quilos por pessoa. Estrutura de molejo com 5 anos de garantia. Promoção conjunto Box, de R$ 1,58, por R$ 1,98, por apenas 10 parcelas de R$ 129,90. Isso mesmo, 10 parcelas de R$ 129,90. A Magia Colchões entrega aí na sua casa, esse lindo conjunto Box, qualidade perfeito, o modelo Eurogalax, aqui na Magia Colchões, só para você. É isso aí, gente. Magia Colchões, esperamos você aqui. Vem comigo! Vem comigo!